E como é que foi ganhar essa Euro, cara? Loucura, véi. Foi loucura, véi. Porque a Euro pro Europeu é muito importante. Eu vejo o quanto... É como que é pro Brasil, vou comparar aí. Pô, cara, não é a mesma coisa que a Copa América pro Brasileiro. Não é? Ah, acho que não, meu. Não é, tipo... Putz, eu não sei. Acho que não tem um título de seleção sul-americana que se compare a Euro. É que, mano, é tipo... quase... É que Copa do Mundo é foda, mas é quase uma Copa do Mundo mesmo, mano. Mano, mas no Europeu tá faltando só, tipo, Brasil e Argentina. Tipo, pra ficar a grandeza da Copa do Mundo. É muito competitivo, as seleções querem muito ganhar. E tem muita rivalidade. Às vezes rolam uns lances de... Tabu, de... Ah, faz tanto tempo que não ganha. Ah, porque que... Não, não, não. A Itália vinha fora de uma Copa. Tipo, vamos disputar a Euro. Ganharam. Mas, tipo assim, aquele jogo contra a Inglaterra, mano. Mano, é louco. Dentro da casa dos caras, véi. Vocês começaram perdendo, né? Porra. Mano, aquele jogo ali, eu só falava pros caras. Mano, a gente não pode perder, véi. A gente não pode perder, mano. Se eu volto pro clube aqui, dou de cara com os inglês aqui, os caras iam me zoar muito, véi. É verdade. Os caras iam me zoar muito, véi. Falava, não, a gente não pode perder, véi. Não pode perder, bicho. E aí, saiu umas declarações, tá ligado? De um jogador dos caras também, da imprensa e tal, dizendo que a Inglaterra já tinha ganho. Saiu umas paradas assim, tá ligado? Saiu uma musiquinha, it's coming home. Os caras já achando que tinha ganho porque tava em casa. Isso deixa vocês putos, motiva mais? Ah, que é louco, mano. Sangue no olho. Vamos lá, dá um pau, né? Mano, os caras não percebem que isso aí tem um efeito completamente contrário. É, não, melhor. A gente só falava assim, a gente não falou nada e tal, a gente só falava entre nós. A gente mandava no nosso grupo do WhatsApp. Vai deixar isso acontecer? Aí o que tá acontecendo? Ó o que os caras tão falando. Da hora. Aí, vamos ver qual vai ser. Quero ver quem vai pipocar, não sei o que. É assim, mano. Foda, foda. Aí, fomos pro jogo. Isso é muito louco, o grupo dos jogadores zoando, pá. E aí, pra sair do vestiário. Cara, a saída do vestiário é uma loucura, velho. A adrenalina assim, ó. Cara, e italiano é muito, tá ligado? Então, imagina que no vestiário vocês, tipo, gritaram. Muito. Vamos, tapa um no outro e subiram. Muito, 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 muito. Como é que é? Os caras se dão uns tapas assim? Pra caramba, velho. Nossa, pode falar palavrão aqui. Eu falo muito palavrão. Pode falar, mano. Mano, muito, muito, muito palavrão. E aí, muito tapar, assim, pá, me pujo, empurrão assim. Mano, adrenalina, você, mano, tipo, bota uma câmera, você olha, você não acredita. Você fala, cara, o que tá acontecendo? Parece um maluco, pô. Parece um bando de doidos. É, pô. Mas eu acho que é crucial isso pra entrar em campo. Não, e aí, porra, você entra e aí você canta o hino, velho. E o nosso hino, tipo, a gente sente muito assim, mano. Tá ligado? O hino é... A gente se abraça no hino assim, mano. E você começa o jogo já, adrenalina explodindo, mano. Só que aí começou o jogo, dois minutos, um gol dos caras. Você quer falar? Virar dia de bó. Ah, mano, tava sendo a cereja, né? Cerejinha. Um amigo meu falou que é a cereja de bosta, né? Em cima do bolo, velho. Cerejinha de cocô, velho. Nossa, mano. Falei, não é possível. Aí começamos a tomar o controle do jogo e os caras começaram só se defender. E aí nós atacando, 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 atacando. Eu falei, mano, a gente vai virar esse jogo, velho. A gente vai virar. A gente não vai perder esse jogo, velho. Fomos pro vestiário no intervalo. Qual o nome do moleque atacante que tava causando na Zaga da Inglaterra, mano? Em Queza? Queza. O moleque voou, pô. Mano, ele puxava pro lado e batia. Eu falei, mano, esse moleque vai fazer um gol, velho. Não, voou. Nossa, e o time... Vamos vestiário no intervalo. E não acabou. A gente vai ganhar esse jogo, não sei o que. A gente vai virar esse jogo. A gente vai virar. A gente vai ganhar, vai ganhar. A gente não... Vai ir. Porque os caras estavam falando. It's coming home, né? Tão em casa. É, não, tá vindo pra casa. O troféu, o troféu tá vindo pra casa. It's coming home, tá vindo pra casa. A Vitória tá vindo pra cá. Aí a gente começou. Ah, não, it's not coming home. Não tá vindo pra casa nada, não, nada disso. Mano, olha que ganhou, fi. Aí a gente começou. It's coming home, tá vindo pra Roma. Ah, it's coming home. Aí os caras ficaram doidos. Tchau, 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 tchau.